E a ciclovia continua como principal reclamação entre os rolandienses. A falta de asfalto em alguns trechos, buracos e sinalização inexistente são todos esses problemas que afetam diariamente os ciclistas que utilizam a via. Olha, para falar a verdade, hoje eu estava dando uma olhada, esses dias também fui para a vila, dando uma olhada na ciclovia. A ciclovia, ela está, sabe, cheia de buraco. A gente foi com meu marido esse dia, a gente foi pela ciclovia, precisa de ver, menina. É uma tortura aquilo lá. E daqui, ó, daqui até lá na frente não tem mais ciclovia. Aqui você está entre um dos piores trechos aqui da ciclovia, né? Alguns lugares nem tem mais o asfalto. Porque antigamente as pessoas faziam caminhada ali na ciclovia, né? Nesse pedaço, mas as pessoas de idade, hoje eles não conseguem fazer mais. Porque está o puro mato, entendeu? Eu falei assim, será que não tem como, porque você veja londrina? Você já vê ciclovia de londrina. É dentro da cidade, mas é a coisa mais linda. Arapongas, ela é dupla. E aqui em Rolândia, que fica no meio, gente, não tem. Cambé tem, sabe? Como que é utilizar ciclovia todos os dias para quem precisa? Você tem que andar para o meio da grama. Você tem que fazer o caminhamento para o meio da grama, porque não tem como. Às vezes tem alguma senhorinha fazendo... É caminhada, você tem que sair daquele trio, porque é um trio. Por Rolândia ser uma cidade pequena, a gente paga tanto imposto que a gente não tem uma área de lazer assim para fazer uma caminhada, para andar de bicicleta, nada. O que você gostaria de ver como ciclista que fosse melhorado ali na ciclovia? Na verdade, eu gostaria que eles fizessem até o, sabe, lá no Via Sul, que eles pegassem do Via Sul ali, não sei como, mas fizessem alguma coisa e ia até lá na Big Frango ou na Grangeiro, porque é um lugar, sabe, bacana que você pode andar de bicicleta, que você pode sair de domingo fazer uma pedalada, mas não tem como, sabe? Você tem que sair para o meio do mato, atravessar a linha de trem de bicicleta para poder. Mas eu falo assim, eu gostaria muito, assim, que em Rolândia, nesse aspecto de mudar para o pessoal ter uma área de lazer. Porque eu estava pensando agora há pouco, se a Norte tem em volta da cidade inteira, em volta da cidade inteira tem a calçada, o pessoal fazer a sua área de lazer aqui não tem nada. Utilizar a ciclovia não só para ir trabalhar, mas também como entretenimento, para fazer atividade física. Isso, antigamente, quando fizeram ela, nossa, era ruim até para ir para a bicicleta. Hoje em dia, você não tem como andar de bicicleta, você não tem como andar a pé, que tal, por um mato.